Olá, boa tarde. O meu nome é Vasco e vim passar a explicar-vos o desafio do Tompa. Isto é uma dança, é uma coreografia, tem alguns passos e o objetivo disto é que vocês se divirtam bastante a fazê-lo. São muito simples, mas eu vou passar a explicar-vos e vocês vão perceber. E espero que se divirtam tanto a dançar e a cantar como eu me diverti a gravar isto para vocês, ok? Bem, então são três partes diferentes. A primeira parte tem a ver com o Tompa, ok? E o Tompa é o seguinte, é fazer este som. Tompa, tom-tom-pa, 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 tom-tom-pa. A primeira parte está feita. Pronto, vou repetir de novo para vocês se verem. Tompa, tom-tom-pa, 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 ok? Pronto. A segunda parte tem sons diferentes. Portanto, tem... Taca, te, ke, to, ko, pa. E a outra parte é... Taca, te, ke, to, ko, tum-tom, ok? Tá, cá, te, ke, to, ko, tum-tom. Entendido? A última parte é mais pequenina. É no final de cada segunda parte. No final de cada segunda parte tem... Tá, 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 tá. Tá, tá. Outra vez. Tá, 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 tá. Tá, tá. E pronto. Basicamente está explicado o desafio. Espero que vocês dancem muito. Se divirtam aí que gostem. Ok? Bom divertimento. Até já. Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Taka tik o co, tum kou taca te que toco pa ta 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 da da da. Taka the que toko pa. Taka tik que toco pa ta 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 da 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 pa. Tum tum pá, tum pá, tum tum pá, tum pá, tum pá, tum tum pá Tata tata, papa